Gambiarra, gambiarra As coisas que a gente inventa, filho Gambiarra, gambiarra Como que é? Não, porque a gente não vai chegar no tema logo Aí, e como a gente não fez o roteiro antes A gente tem que ver agora Eu tava pensando, no meio da gente chegar e já falar rarra direto A gente falar, hello there! E aqui é o Daniel E hoje a gente vai fazer coisas E eu não sei como é que vai começar De improviso? Ah, beleza então Eu vou imitar você a próxima vez Deixa eu ver como é que é então Não, pode imitar Tá aqui, tá aqui Vamos ver Quero só ver Uma oi, hello there! E aqui é o Daniel E hoje estamos trazendo um vídeo especial de volta Porque a gente gosta de vídeos especiais Nossa, hoje essa Minha mão não é frenética assim, né? É assim Mentiroso Olha o oi pra irmã da Julia Vai Vocês assistiram bastante vídeos nossos, né? Sabe como é que é? Pode ser Hello there! E aí gente, tudo bom? Aqui é a Julia E aqui é o Daniel E estamos fazendo um vídeo de uma série Você tá mais nova hoje, o que aconteceu? Não sabia que você usava óculos Não sabia que era morena, branca Branca? A outra não é? Tô nervosa Você tá vermelha, cara, que que foi? Você não quer aparecer nas internets? Nas internets? Tô tímida Que vídeo vocês vão trazer hoje? Que vídeo vocês vão trazer hoje? Que vídeo vocês vão trazer hoje? Mortal Kombat Você escolheu o melhor Você gosta de jogar Mortal Kombat? Com o que? Com a minha irmã Com o que personagem? Com o que personagem? Com o que personagem? Com o cara de gelo Ah, o Sub-Zero O Sub-Zero é o melhor Tem a cara de gelo, é Não, é o cara de gelo Não tem a cara de gelo Então fala pra gente qual que é o Mortal Kombat O que você acha do jogo? É um jogo bom Um jogo legal A teoria do miojo A teoria do miojo? Qual é a teoria do miojo? Explica Qual que é a teoria do miojo? Qual que é a teoria do miojo? Qual que é a teoria do miojo? Ela não fez com a minha irmã Como assim? Ela fez a teoria do miojo Não sabia explicar Ela fala ele só por falar É que você começa a jogar Daneu e já tá acabado o jogo Ah, eu vou louco Não compartilha assim Tem que apertar um botão Que é rapidão Ah, então você desce Aham Todo o comércio faz aquilo Pra você fazer o poder Pra você fazer o poder Ah, aí sim Pra você fazer o poder Beijo Tchau Beijo Sexta-feira, hein? O que tem sexta-feira? Nosso próximo vídeo Domingo, Bocó Esse é o de sexta, é verdade? Domingo! Galpa! Domingo! Galpa! Gal! Tudu! Agora é o de Santos Tudu! Agora é o de Santos O Celso? O Celso? Uma tortada na cara Ele não sabe Não sabe Cara, todo mundo acha que sabe imitar o Silvio Santos Não é verdade? É verdade Agora tem um novo Todo mundo acha que sabe imitar o poderoso É mais ou menos Mais ou menos É o segundo de Santos, filho Todo mundo imita essa porra Essa porra Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei, por quê? Por... É... É meia... É meia boca Com essa me retira Nossa Senhora! Ele faz isso também? Não É... É...